Olá, hoje eu vou falar sobre a questão de varizes e musculação. E se esse assunto lhe interessa, permaneça aqui. Eu sou o doutor Augusto Sampaio, do London Vencentre, de Londres, e do Europe Vencentre, de Lisboa e de Faro. Ok, veja o seguinte, uma coisa que é muito importante entender então, é que a nossa circulação venosa, a circulação de retorno das pernas, é feita basicamente pelas veias profundas. Não é feito nem pelas veias superficiais, por aquelas varizes que a gente vê, nem vê pelas veias safenas. É o sistema venoso profundo, que faz 90% da nossa circulação. E os nossos músculos comprimem essas veias profundas para poder causar um bombeamento sequencial, que ajuda o sangue a subir desde o tornozelo até a virilha. Isso é chamado então de coração periférico, que são nossos gêmeos, as nossas panturrilhas. E quando fazemos a musculação, especialmente dessa musculatura da panturrilha, nós estamos reforçando então o nosso patrimônio muscular, a nossa reserva muscular. Isso é muito útil porque a partir dos 35, 40 anos de idade, nós começamos a perder massa muscular, e especialmente aquilo que não é utilizado, acaba por se atrofiar. Então o que acontece? É que com uma bomba muscular funcionante, muito boa e estimulada pela musculação, a nossa circulação como um todo tende a melhorar. Amenizando assim, portanto, sintomas nas pernas, como peso, cansaço e inchaço. E a circulação sendo facilitada, nós obviamente que retardamos o desenvolvimento dos nossos problemas de varizes, que são normalmente multifatoriais, mas um dos principais fatores é a predisposição genética para uma boa parte das varizes. O que acontece é que alguns exercícios de musculação, especialmente aqueles que fazem um aumento muito grande da pressão dentro do abdômen, especialmente quando trabalhamos a parte de cima e que temos que fazer um esforço muito grande respiratório com a contração do abdômen, isso pode causar um aumento temporário e súbito da pressão destas veias mais superficiais. Portanto, pode existir realmente, em alguns casos, um pequeno aumento de varizes, uma aceleração do processo de desenvolvimento de varizes, ou até do surgimento, eventualmente, de pequenos vasos. Entretanto, isso não inviabiliza a musculação como uma atividade física recomendável para o desenvolvimento dessa musculatura, que ajuda especialmente a circulação profunda. E veja bem, o paciente, então, que eventualmente tem avarizes e que vai à musculação, para tentar, digamos, contrapor este aumento de pressão causado pela musculação, pode eventualmente fazer utilização de meias de compressão. Existem algumas que são específicas, inclusive, para a prática de esportes. Mas isso tudo depende de ser orientado por um médico flebologista ou por um médico vascular, que irá examinar, fazer exames de ecodopler, entender qual é o tipo de problema que o paciente tem e dar uma orientação específica. E se você tem varizes e você quer fazer musculação, a melhor sugestão que eu posso dar é a seguinte, continue a fazer musculação, se for possível, utilize compressões indicadas pelo seu médico e trate as varizes. Uma vez que, tendo realizado o tratamento das varizes de uma forma correta, a musculação não irá lhe causar novas varizes, desde que a causa das varizes, a causa anatômica, tenha sido corrigida corretamente. Portanto, se existe uma veia safena com um defeito e você tratar corretamente a veia safena, que era através da qual que a musculação estava lhe causar algum prejuízo, o fato de você fazer atividades, então, intensas após o tratamento destas varizes não irá fazer com que aquela veia volte, tá bem? Então, por isso que é muito importante. Você que gosta de musculação, os benefícios realmente superam os eventuais malefícios da musculação e se você tem varizes ou se está preocupado com isso, consulte o seu médico, faça o exame, faça os tratamentos para as suas varizes e continue a fazer musculação para desenvolver uma boa reserva e um bom patrimônio muscular para a sua idade adulta mais avançada e para a velhice, tá bem? Um grande abraço!